2020 chegou ao fim. Um ano atípico, no qual reinventamos e mostramos a nossa força para superar os impactos da crise no comércio local. A CDL Sinop agradece aos associados, colaboradores e parceiros pela confiança e profissionalismo. Em 2021 seguiremos lado a lado, evoluindo e crescendo juntos. CDL Sinop. Com você, o comércio é mais forte. CDL Sinop. Com você, o comércio é mais forte.